Olá amigos do Sim Não na Web, obrigado mais uma vez e é muito sempre bom estar de volta aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os bastidores da política, tudo aquilo que acontece no bastidor do poder aqui envolvendo o estado do Amazonas. Neutron Corrêa, a coluna Sim Não traz uma análise aí da posição de alguns órgãos do estado, principalmente envolvendo a Comissão da Verdade. Primeiro, explicar um pouquinho para o pessoal do que se trata essa Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, Álvaro, ela é uma conquista do povo brasileiro. É uma discussão que passou pelo Congresso Nacional, a presidente Dilma acabou confirmando essa comissão, constituindo os membros e essa comissão inclusive já trabalhando. Agora, aqui no Amazonas, se estava discutindo ontem a criação do comitê da Comissão da Verdade. E o que aconteceu aqui, Álvaro? Enquanto se percebe, se pôde perceber que no Congresso Nacional houve um embate muito grande, as revistas, os jornais de grande circulação nacional deram muita importância para esse debate da Comissão da Verdade, porque a Comissão da Verdade é uma comissão que vai investigar os abusos que foram cometidos no período sombrio da história do país. Um período que se estabelece entre 1946 até 1988. Na verdade, muito mais para tirar aí o olhar sobre a ditadura militar. Mas é uma investigação dos horrores da ditadura militar. Violação dos direitos humanos. Violação de direitos humanos e tudo. Então, aqui que aconteceu, na instalação desse comitê, as autoridades sumiram. Então, você tem uma ideia, apenas um deputado do Estado do Balbo esteve presente e foi realizado na UFAM. E até a UFAM, a gente está chamando atenção para isso, não enviou representante, não enviou um representante qualificado. Eu queria dizer que a própria Universidade Federal do Amazonas, que é uma instituição historicamente envolvida nessas questões mais fortes da sociedade, não participou. Não participou. Inclusive, os membros dessa articulação, as pessoas que articularam, gente que veio, inclusive, de Brasília para participar deste evento, se queixou porque eles queriam repassar os documentos para a Universidade Federal, eles queriam passar livros para a biblioteca da Universidade Federal do Amazonas e não tinha ninguém para receber. Algo assim constrangedor. Mas e a Universidade, Nelto? Disse alguma coisa? A Universidade não se manifestou, mas havia uma expectativa de que a Universidade pudesse participar, até porque foi ali, ela foi anfitriã dos deputados, dos deputados estaduais, por exemplo, apenas o deputado José Ricardo, do PT, participou. Nenhum vereador, nós temos 38 vereadores. Ah, mas aí vamos dizer que o Amazonas não viveu, assim como viveu... É o caso lá dos índios, né? Assim como viveu o Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, Minas, outros centros que estavam ali mais envolvidos com essa militância. Mas aqui o Estado teve, sim, os problemas causados pela ditadura militar. Nós temos um desaparecido político, que é o Tomás Meirelles, conhecido Tomaizinho Meirelles, que dá nome a várias escolas. Nós temos questões do próprio presidente Lula, que foi interrogado aqui na década de 80. Temos também situação de trabalhos do governo militar, que dizimou tribos indígenas, por exemplo. Então são questões como essa. É, inclusive, denunciada pelo portal Acrítica e o jornal Acrítica, que chegou à Comissão da Verdade e, a partir de agora, começou a fazer parte do processo de investigação também na Comissão da Verdade. Bem, então não tem razão do Amazonas, de Manaus, dar de ombros para esse trabalho. Eu acho que é importante a gente começar a entender, compreender primeiro o que é essa comissão, qual é o objetivo dessa comissão e por que se faz isso, por que da necessidade. Todos os países no mundo inteiro que tiveram o problema de ditadura, que tiveram regimes totalitários, que tiveram regimes que atropelaram os direitos humanos, tiveram as suas comissões da verdade. Houve momentos ali para discutir, fazer até onde foi. Exatamente. Então é nada mais, nada menos do que isso. É tentar passar ali, até porque para essas coisas não se repetirem. Então, lamentavelmente, o Amazonas ignorou essa discussão. Parte da sociedade. Fica feio para o Amazonas, né? Feio. Não pegou bem, não. Feio. Bom, e aí eu queria falar um pouco sobre política, mas propriamente partidária, falando assim, a gente sabe que nesse final de semana o Partido dos Trabalhadores chegou a comemorar ali um apoio interno, uma conquista interna envolvendo um vereador da cidade de Manaus e uma das lideranças do partido no Estado. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência aqui o que significa isso, né? Parece ser um movimento simples, mas parece ter um significado muito maior, né? Exatamente. Vamos primeiro situar a nossa audiência. O que acontece? O PT é um partido constituído de vários grupos que eles chamam de tendências. Várias tendências. São as tendências internas do PT. E essas tendências, elas estão em constante conflito. Ou seja, disputam mesmo. Disputa interna. E isso aqui não se dá em nível apenas de Manaus. É uma disputa interessante. Você tem uma ideia. As facções, os grupos políticos internos do PT, eles dividem, por exemplo, ministérios. Eles dividem, por exemplo, bancadas. Eles dividem, por exemplo, o governo de cidades. Então, é como se fosse uma bancada. É como se fosse uma confederação esse partido. E aqui o que aconteceu? Aqui tem um grupo majoritário, que é o mesmo grupo da presidente Dilma Rousseff, do José de Seu. Enfim, esse grupo que está no poder fez uma, vamos dizer assim, uma manobra contra um grupo que está emergente no partido, que é o movimento. O da Dilma é o CNB, construindo um novo Brasil. E o do Sinésio Campos, que é líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado, perdeu para o grupo de João Pedro, que é o presidente estadual do PT, uma figura que também era símbolo dentro desse grupo chamado movimento do Sinésio Campos. E aí, essa comemoração, esse evento que marcou a saída de bandeira, do vereador bandeira, do grupo do Sinésio para o CNB de João Pedro, ocorreu na sexta-feira. Agora, para você ter uma ideia do quanto isso foi comemorado, que até ontem, na segunda-feira, a CNB ainda comemorava a conquista de bandeira. E aí, vamos explicar. Tem razão disso acontecer agora. O que está acontecendo? É uma mexida para 2012? Sim. A CNB agora elege com prioridade ter que eleger bem vereador, fazer a reeleição de bandeira. Mas, sobretudo, Álvaro indica que 2013 está vindo forte aí e que as movimentações internas do PT, quando ele faz o famoso, pede o processo de eleição direta... Quer dizer, 2013 é eleição interna. Eleição interna do PT. Vai pegar fogo. A movimentação já começou em 2012. Quer dizer, para o pessoal entender, essa disputa interna tem um valor, obviamente, interno, mas com certeza é um reflexo maior nas eleições. Vai ter reflexo nas eleições. É a força de quem tem para... É apenas o começo. É apenas o começo dessa movimentação no PT. Bom, então é isso. O Sinão na Web vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência. A gente volta amanhã com mais um episódio aqui sobre os bastidores do poder. Você não pode deixar de acessar o www.acritica.com, que todo tempo tem informação lá, em tempo real, na verdade, para você acompanhar toda a movimentação da cidade de Manaus e da região amazônica. Um abraço. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho